Seriedade Vai Boa garoto, vamos lá Essa é a bola Vai, vai, rasga Boa bola, garoto Boa bola que eu errei Boa bola, tocou Boa bola, garoto Boa bola, tocou 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 Vai, vai, vai Estima Vamos, Rafinha Fabriela Vai Toca, toca Fabriela Vai, vai, vai Vai, vai Adianto, adianto Vamos Ellen For the next time Next time Boa mulher! 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 Boa mulher!